Olha a mamãe ali! Ah mamãe, vamos lá com ela! Tô com saudade dela! Aqui filho, aqui ó! Oi gatona! Oi! Tudo bem? Tudo bem! Pronto pra passar o dia comigo? Até que enfim você chegou tão ansiosa! Tá bom no banco ali? Tô! O que você tá olhando pai? Nada não filho! Olha a mamãe e papai! Não filho, calma! Eu tenho uma surpresa! Aproveitar que a gente tá aqui na praça Vamos brincar de esconde? Vamos, é minha brincadeira favorita! Então tá, eu vou contar até 10 E aí você vai sair correndo pra se esconder, tá? Tá! Do outro lado! Vamos lá! 1 Tinha que ser! Vai atender? Oi amor! Oi! Tudo bem? Bem! Onde você tá? Eu tô na praça com a minha mãe! Com a sua mãe? Aham! Tá! E que horas você chega em casa? Tarde! E como tá a sua mãe? Olha mãe, eu tenho que desligar, tá? Tchau! Cadê o Pedrinho? Nossa! Seu marido é muito chato! Insuportável! Olha aí! Playboy riquinho! Com certeza deve ter dinheiro! Eita! Da onde eu saio? Ih! Pode ser... Um... 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 Quero eu propor um negócio aí pra vocês! Que negócio? Tá maluco? Só onde é que tá se metendo? Se liga! Vocês caem dinheiro ou não? Depende! Playboy tá cheio da grana! Opa! Perdeu! De onde veio esse, tem muito mais! Como assim? O que você tá falando? Só precisam fazer um negócio aí pra mim! E o que a gente precisa fazer então? É lá, ó! No banco! Tá vendo? É a minha esposa! O cara tá sendo corno e vendo a luz do dia, cara! Precisa não cair o dinheiro ou não? Que bonito, hein, parceiro! É, mas... Tá! Qualquer! Qualquer jogada! Pode falar! Eu tava tão ansiosa pra te ver! Ah, é? Estelinha! Então é aqui que você tá! Quem é você que tá falando? Como assim, Estelinha? Tá maluco? Quem que é esse cara aí? Estelinha? Quem é isso? Nem não sei! Eu nunca vi na minha vida! Ô, Estelinha! Para com isso! Pelo amor de Deus! Então é assim, né? Tá mentindo pra mim? Falou que tava com a sua avózinha, não sei aonde... E tá com outro cara, né? O que você tá falando? Eu nunca te vi na minha vida! Você deve tá confundindo as coisas! Olha aqui, Estelinha! Para com isso! Tá? Fala que me ama agora... Tá com outro cara? Tá maluco? Por favor! Não acredito em nada do que ele tá falando! Você trabalha com esse cara, Estelinha? Não! Eu nunca nem vi ele! Por favor, vai embora! Trabalha sim! Ela não te contou? Olha só, abre o olho aí, amigo! Ela vai fazer a mesma coisa contigo! A gente trabalha junto sim! E olha que a gente se diverte um monte lá na empresa, né Estelinha? Ô! Você não ouviu a garota não, cara? Vai embora daqui! O quê? Vai embora! Vem aqui fazer eu ir então! Você tá maluco, cara? Esse maluco o quê? Vai fazer eu sair? Ei? Por favor, vai embora! Vai embora! Por favor! Olha só! Pra mim já deu essa palhaçada aí, ó! Estelinha, decide! Ou vai ficar comigo ou vai ficar com ele! Você tá maluco, cara? Eu nunca vi que te vi na minha vida! Olha! Pra mim chega, tá? Já deu disso aqui! Não! Por favor, acredita em mim! Vai ficar com ele, Estelinha? Vai embora! Estelinha, eu não sabia que você era mulher de ficar com outros caras assim! Já deu, cara! Olha o que você fez! Você tem noção do que você fez? Poxa, moça! Desculpa! Eu me enganei! Nossa! Enganei mesmo! Desculpa aí! De verdade! Desculpa nada! Vai arrumar o que fazer! Poxa! Poxa! Ei, meu Deus! Ei, meu Deus! Te achei, meu filho! Ai, isso foi muito fácil, né, pai? Tá, filha! Agora é a vez do pai, tá? Tá! Conta até dez, que o pai vai se esconder, tá? Tá! Um... Dois... Vem aqui, Delícia! Por favor, você aperta! Quer? Tá com medo de quê? Só fica longe de mim, por favor! Desculpa, é o seguinte... Eu tô sendo educado contigo! Agora, se precisar partir pra grosseria, a gente parte! Entendeu? Só não me machuca, por favor! Aham! Agora tá mudando o negócio! Tamo se entendendo! É o seguinte, Delícia! Me dá esse celular! Foi pro celular, irmão! Não tem mais nem menos! Me dá esse celular logo! Anda! E agora é o seguinte! Você fecha os olhos! Conta até dez! Se abrir o olho... Vou meter tiro na sua cara! Tá entendendo? Vou meter só numa chuva! Fecha esse olho! Conta até dez! Um... Dois... Três... Quatro... Três... Carlos, você não vai acreditar no que aconteceu! Acabei de fazer uma situação horrível! Mas... Você não tava com a sua mãe? Não tava na casa dela? O que você tá fazendo aqui? Carlos, você tá me ouvindo! Eu acabei de ser assaltada! Mas e a sua mãe? Carlos! Pelo amor de Deus, me escuta! Eu acabei de ser assaltada! Eu passei por uma situação horrorosa! Faz alguma coisa! Tô fazendo! Tô cuidando do nosso filho! Já você tá aí na praça aí com qualquer um! Do que que você tá falando? Eu vi! Eu vi tudo ali, ó! Eu não tô te entendendo! Tudo isso que aconteceu foi ideia minha! Como assim isso foi ideia sua? Como você teve coragem de fazer uma coisa dessa comigo? Olha... Depois do que eu vi hoje, você não tem que informar de nada! Bota o seu celular... Aqui, ó! Eu só quero que você saia da minha vida! Olha o que você tá falando! Eu que quero que você saia da minha vida! Te encontrei, pai! Oi, filho! Bem... Esse ponto agora é seu, hein! Meu filho, você vai morar comigo! Vocês tão brigando? Você vem morar comigo, tá? É, filho! A gente não vai mais ficar junto, mas a gente vai continuar sendo seus pais! E... Você pode escolher com quem você quer ficar! Seu pai nunca tem tempo pra nada! Nunca tem tempo pra brincar com você! Nunca tem tempo pra nada! Além do trabalho! A mamãe vai poder comprar coisas pra você! Comprar muitos jogos, muitas coisas! Então, você vai querer morar comigo ou com seu pai? Não sei, né? Ah, qual é? O seu pai tá sempre trabalhando! A mamãe vai poder te... Te dar um carinho! Te dar mais atenção! Bem mais que seu pai! Você escolheu seu pai? É isso? Sim! Por quê? Eu prefiro ficar com alguém que realmente eu confie! Então tá! Eu também! Obrigado, meu filho! O pai te ama muito! Eu também! Eu quero fazer de tudo! Pra cuidar de você! Que você continue vendo a sua mãe! O pai não quer que você fique sem mãe! Tá? Uhum! Obrigado! Te amo muito! Eu também! Tchau! Tchau! Tchau!